DGABC Entrevista. Oferecimento. Gafisa, Algure, Estúdio Voyage, Movesc. Programa DGABC Entrevista está no ar. Hoje abordaremos o caso da dentista de São Bernardo que morreu queimada em seu consultório no dia 25. O assunto que vem em evidência é a questão da segurança. Nós convidamos para falar sobre alguns procedimentos o secretário-geral do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP, Marco Antônio Manfredini. Obrigada pela presença, Marco Antônio. Obrigado pelo convite da DGABC TV. Daniele, para nós é muito importante poder esclarecer aos nossos colegas da população sobre o que ocorreu e as medidas que podem ser adotadas. E, infelizmente, estamos abordando uma tragédia, não é? Mas, como ela, com ela, a gente precisa aprender todos esses fatos, todos esses acontecimentos. Diz para a gente como, numa situação como essa, o que deve ser feito? O que a dentista deveria ter feito? Quais são os procedimentos? Em primeiro lugar, nós queremos nos solidarizar mais uma vez com os familiares da Cintia Magali. Essa violência atroz que a cometeu não é justificável de maneira nenhuma. E o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, desde o primeiro momento, entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com o governador Geraldo Alckmin, para que o caso fosse esclarecido com a maior brevidade possível. E nós temos já, nesse momento, a identificação dos suspeitos. Nós temos recomendado aos nossos profissionais, sempre que eles forem vítimas de qualquer tentativa ou violência, que eles comuniquem de imediato à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Nós estamos também criando um e-mail específico dentro do Conselho Regional, para que o profissional possa fazer essa denúncia. Por quê? Em situação similar a dez anos atrás, quando nós tivemos um estuprador que atacava mulheres em consultórios em São Paulo, a veiculação do retrato falado deste estuprador no nosso jornal possibilitou a sua detenção. Infelizmente, nesse caso, o Conselho não foi alertado previamente pelos profissionais que já haviam sido vítimas de violência anteriormente, que nós entendemos que seria uma medida importante também para que os colegas se precavessem. Mas eu queria assegurar às pessoas que assistem a esse programa que, na realidade, medidas de segurança podem ser adotadas nos consultórios. Nós estamos, inclusive, orientando os nossos profissionais sobre alguns sistemas de segurança e, fundamentalmente, um trabalho articulado com os órgãos de governo, para que realmente a segurança possa voltar a imperar aqui na Grande São Paulo. E seria mais ou menos câmeras de segurança, interfones? Isso ajuda ou não? Nós temos uma situação em especial que deve ser destacada, que 58% dos nossos profissionais são mulheres. E, geralmente, os cirurgiões dentistas atuam isoladamente em um consultório. Então, uma questão muito importante é o reforço nas questões de segurança, instalação de câmeras, instalação de circuitos internos de TV, a veiculação da informação de que possíveis tentativas de violência, porque, na realidade, se a gente conseguir informar previamente o nosso colega, ele também vai poder ter mais possibilidades de identificar situações de risco que possam, porventura, surgir na sua prática cotidiana. E, no caso, o Conselho, ele está ajudando a família da Cíntia? Como que vocês estão procedendo? Então, há 10 anos, o Conselho Regional de Odontologia, ele fornece um seguro de vida para o seu associado, que é da ordem de R$ 40 mil para a morte acidental e R$ 20 mil para a morte natural. Todo profissional que paga a sua unidade ao Conselho é beneficiado por esse seguro de vida sem qualquer incremento. E é importante destacar que quase nesse ano nós perdemos esse seguro de vida, porque um colega cirurgião dentista de São Paulo ingressou no Ministério Público Federal questionando o Conselho sobre a legalidade do pagamento desse seguro de vida. E, felizmente, o Ministério Público Federal entendeu que o seguro poderia ser mantido, de tal forma que os familiares da Cíntia Magali receberão, nos próximos dias, R$ 40 mil provenientes desse seguro de vida, que já estava incluído na anuidade do Conselho. Então, é importante. Nós sabemos que um valor material nunca repõe o que é a vida de uma pessoa, mas, com certeza, é um auxílio importante para uma colega como a Cíntia Magali, que nós sabíamos que exercia a profissão com grande dificuldade, que era uma profissional que tinha um trabalho social exemplar. Então, existe realmente esse seguro para esses profissionais dessa área? Isso. Todos os nossos profissionais cirurgiões dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares de saúde bucal e técnicos de prótese dentária, são beneficiados por esse seguro. Ele automaticamente, na hora que eu pago a anuidade, ele não desembolsa nenhum valor adicional a mais, é o valor integral da anuidade e, dentro desse valor da anuidade, nós destacamos uma quantia que é para poder organizar esse seguro de vida. Só para a gente poder ter uma ideia do impacto dessa ação, nos últimos cinco anos, já foram distribuídos mais de dois milhões de reais em benefícios para colegas que tiveram mortes naturais ou mortes acidentais. Por outro lado, também, o Conselho está entrando em contato com a família, está organizando, junto com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São Bernardo do Campo, outras formas de apoio para que a gente possa, efetivamente, amparar e sustentar a família da Cintia Magali e, fundamentalmente, trabalhar em conjunto com as autoridades constituídas, com o governo estadual, com as prefeituras, com o governo federal, para que a gente instale no Brasil uma cultura da paz. É necessário que a gente pare, efetivamente, com essas ações violentas. E nós, como profissões da área da saúde, temos que ter um claro compromisso com a defesa da vida e pela paz e pelo fim da violência. A família da Cintia vai receber o seguro do Conselho. E se, no caso, fosse a paciente e não a profissional, como seria? Então, na realidade, o seguro do Conselho só pode ser fornecido legalmente para quem é inscrito no Conselho, cirurgião dentista, técnico de prótese ou auxiliar de saúde bucal. No caso de um paciente, muitas vezes o profissional tem algum seguro no seu consultório que, porventura, possa cobrir a situação desse paciente. Se, por acaso, o profissional não tiver esse seguro, a família da pessoa que foi a vítima da violência vai ter que acionar a justiça como numa outra situação dessa natureza. Inclusive, o senhor havia falado sobre um centro que vai ter odontológico aqui em São Paulo. Nós estávamos conversando antes. E vocês vão colocar para ajudar, para beneficiar a Cintia, na verdade, no caso, vão colocar o nome dela. É isso mesmo? Nós estamos em contato, desde os últimos dias, com o prefeito Luiz Marinho e com o secretário de Saúde, Arthur Quioro, de São Bernardo do Campo. Nós formalizamos aos dois a solicitação de que um centro de especialidades odontológicas, que é um serviço da prefeitura, que tem vinculação com o programa Brasil Sorridente, que oferece tratamento de canal, tratamento de prótese, tratamento de gengiva, gratuito à população, que ele receba o nome da Cintia Magali. Por que desta homenagem? Porque mesmo a Cintia Magali, não sendo uma colega que atuasse, por exemplo, na prefeitura de São Bernardo do Campo, mas ela tinha na sua prática profissional cotidiana várias atitudes, várias ações, de claro compromisso social com a prática da saúde. Então nós entendemos e já solicitamos, temos já inclusive uma primeira informação de que há um aval dentro do executivo que ainda dependeria da aceitação da família, para que esse serviço possa levar o nome da Cintia Magali, de tal forma que as milhares de pessoas que vão ser atendidas nesse serviço nos próximos anos possam continuar a receber as luzes, os espíritos e toda a força que a Cintia teve sempre na vida dela. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, agradeço mais uma vez ao DGABC TV pelo convite e na realidade nós mais uma vez manifestamos a nossa solidariedade, não só a Cintia Magali, mas também a todos os profissionais e a toda a população brasileira que vem sendo vítima dessa violência e que nós efetivamente temos que trabalhar para que em uma ação conjunta nós consigamos reverter esse quadro e episódios bárbaros, que nem o da Cintia Magali, nunca mais aconteçam no nosso país. Muito obrigado. Com certeza que a tragédia que ocorreu em São Bernardo possa significar ao menos uma mudança. E o DG Entrevista fica por aqui. Se você tiver mais alguma informação e quiser mandar um e-mail para a gente, é o dgabctv.com.br. Até mais. E o DG Entrevista fica por aqui.